Aí o senhor tá botando o que aí mesmo? Um pouco de nada Aí você vem, bota aqui pra cortar Corta, corta, corta um pouco de nada Eu queria emagrecer o dedo do pé Do pé Ele anda meio bem inchado, a unha meio crafada do lado Não é só esse aqui você emagrece da cabeça ao pé Mas é que o dedo do meu pé, ele tá meio amarelado, né banha? É banha É banha Também tem um prato e pro caranhe Tá meio amarelado que tá meio amarelado Hum, tu vai fazer É banha